E aí galera, de volta aqui, gravação de mais um vídeo para o canal, hoje trazendo Donkey Kong 2 E hoje dia 21 de janeiro de 2024, a gente tem daqui a pouquinho, eu nem sei se já começou durante a gravação desse vídeo A Nintendo Direct para parceiros, que eu já fiz o vídeo de expectativas, curtinho mesmo só para dar chamada para o canal E mais tarde, eu não sei se hoje ainda, se não hoje, amanhã, cedinho de manhã, eu vou fazer o vídeo com o que eu achei dos anúncios, certo? Mas, vamos esperar a Nintendo apresentar o que ela vai trazer para o Switch, o console atual dela E não serão anúncios da Nintendo, certo? Serão anúncios de parceiros, de terceiros Então assim, talvez ela pode anunciar alguma coisa, mas isso não é o foco da apresentação de hoje Mas, vamos nessa Donkey Kong 2, daquela época ali da guerra dos consoles Como eu costumo dizer, a disputa entre consoles e empresas, ela não é... Você não ganha na largada Ah, fulano tem um console mais poderoso, Beltrano tem um console mais rápido Fulaninho tem mais cores Isso não faz a menor diferença O que faz a diferença em console é jogo O que é que está saindo para ele, para você jogar E aí a SEGA, ela começou muito bem, era muito jogo, muito jogo massa para o Mega Drive Mas, a guerra do console é uma maratona E no meio da maratona, a SEGA pensou Poxa, a gente está na frente, né? E se a gente amarrasse os cadastros dos sapatos um no outro e tentasse continuar correndo E a gente sabe o que acontece, né? E a Nintendo, em vez disso, ela pensou E se eu comprasse um par de tênis melhores e me hidratasse, tomasse uma água aqui Porque essa corrida vai demorar Foi isso que a Nintendo fez E Donkey Kong 2 é um desses resultados, sabe? Cara, que jogo Que jogo maravilhoso, velho E olha que na época, eu era time SEGA Torcia o nariz para a Nintendo E tinha aquela disputinha nas locadoras e tal A gente dizia uma coisa ou outra assim Mas você olhava, no fundo, no fundo você olhava e dizia Porra, meu irmão Que parada louca, velho Isso aí, vamos dar um start Start, meu filho Vamos começar esta loucura Vamos nessa Um player Mapinha, como sempre Coisa que eu não entendo gosta Todo jogo de Nintendo tem mapinha Vamos lá Primeira fase a do navio Great Panic Cara, faz tempo que eu joguei isso, velho Faz muito tempo que eu joguei isso Aqui, pá, pula Essa aqui, tá? Então é B-A-Y-X Então é Y-B, né? Os outros não fazem nada Você segura aqui Corre, beleza Deve ter a A macaquinha aqui Ah, tá, bônus É, mesmo tem um bônus no começo Não é não, é não, é não É só a paradinha aqui Pro cara se ligar Beleza Eu fui, se apestrado Blá, 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 certo Vamos nessa Cara, esse jogo é Bom demais Eu ia apertar select Nem deu tempo Porque eu gosto de jogar Com a macaquinha Por causa disso aqui Que ela Ela voa, né? Porque aqui tem uma paradinha Porra, mas era pra gente Que você faz a Essa paradinha aqui E ela sai matando a galera Eu não lembro se dá pra fazer isso Com a Dixie Kong Eu sei que dá com o Diddy Kong, né? Ele sai rolando E matando a galera toda É aqui É Você pode Jogar seu amiguinho Pra pegar as coisas A vantagem de você Atirar o outro macaco Na Como é que diz? Você atirar o outro macaco Nos inimigos É que você não leva dano, né? Porque o outro macaco Ele teoricamente É o O sidekick ali O Eu não lembro O que que tem aqui É um bônus Tem aqui É um bônus E você ainda pega Uma letra da palavra Kong, né? Tá, beleza E cara Donkey Kong 2 Ele Ele é melhor em gráficos Ele é melhor em jogabilidade Ele Ele é melhor, sabe? Ele é simplesmente melhor É isso que você tem O que dizer desse jogo Ele adiciona coisas A jogabilidade Ele Cara É incrível demais Esse jogo Aqui Vamos dar cabo Desse malucão aqui também Eu acho que dá pra A gente Quebra a paradinha ali atrás Eu não lembro Eu vou voltar pra Pra gente ver aqui Qual é a Pronto Você liga aí Tem alguma coisa aqui? Se a gente Vinha pra cá Não Tem nada Ah, cara Não era pra eu entrar aqui não Não, mas é porque Eu queria voltar Pra É, eu sei Eu já sei E Como o anterior Muita fase Sabe? Velhos É um puta jogo Você tem que jogar A Don't Que Kong 2 Ele é o que tem De melhor Assim Na Opa Isso Isso É No começo É no começo São bônus Bem simples Sabe? Depois ele vai Engrossando o caldo Até pra você Encontrar os bônus No começo É uma parada Muito simples Ô cara Sai daí Não sei se tem alguma coisa aqui Vamos ver, né? Tem não É só pra o cara Se animar No 3 No Donkey Kong 3 Que eu ainda vou trazer pro canal Se eu não me engano Essa moeda Do DK Eu acho que é isso mesmo A moeda do DK Ela Tá Como é que diz Ela fica com um desses crocodilos Ah A gente tem que pular Ah Tanto faz o que ele me dá É Eu gosto da Dix também Que ela é roqueira, né? Eu gosto de rock Aí Combina, né? Se bem que O Dida é massa também O bicho anda com uma boombox Muito louca Vamos lá Mais uma fase É Cara, é um jogo tão dinâmico Bonito Ele Sabe Ele faz valer a pena Você ter o console, cara Toma Já tem outro barril Aqui no começo é bom Porque tem muito barril E você É Tem que ser Por cima depois Vai Pra trás Palhaço Coadjuvante Engraçado que eu gosto De jogar Donkey Kong Com a Dix Porque ela voa Mas eu não gosto De jogar O O Sonic Com o Tails, né? Eu acho esquisito Jogar com o Tails Parece que eu tô jogando Com o Sidekick Parece não É o Sidekick, né? O Tails Ele não é o O principal, sabe? Você não tá com o ator principal Você tá ali com o figurante A Tails me dá essa impressão Assim Donkey Kong não Parece que todo mundo É Protagonista do jogo Eu acho massa Essa sensação É um jogo bom De controlar Sabe, cara? Ele é muito responsivo Pessoal Tem uma galera Que faz aqueles vídeos, né? O jogo que tirou tudo Do Super Nintendo Máximo de potência Cara É É um jogo de Sprite, velho Só que é muito bem feito O pessoal acha Que o jogo bom Ele tem que fazer O console ferver, né? Se eu não tiver Derretendo o processador Do meu console Esse jogo Ele não é bom Putz, mano Jogo bom É aquele que é Bom de jogar E é bonito Sem precisar Destruir a máquina, sabe? Opa Solta isso A gente vai precisar daqui Ó Opa Chega aí, Abra Então Toma A gente entra aqui, né? Não É pra trazer a Cadê a bala de canhão? Tá ali É pra gente trazer a bala de canhão Aí vem pra cá Pronto Aí Porque ativa o bichinho E você vai pro bônus É Destrua todos eles Vai Vai Eu posso fazer isso Opa Ó Aqui fica mais rápido Vai Ó É fácil demais No começo É É tranquilo Depois é que vai Entornando caldo E o que falar Você vê que Aqui não tem uma música Cara Mas é porque Esse silêncio Ó Tem uma musiquinha Alguém ambiente E tal Mas Essa coisa mais silenciosa Ela é trilha sonora Também Sabe O pessoal acha Que trilha sonora É só música Mas não é não Cara Tem alguma coisa Ali pra cima Com certeza Tem algum bônus Escondido E tem Esse esquema De você poder Voltar nas fases De você Cara Aqui é o Ah O museu Dos macacos Vamos pra próxima fase É isso mesmo Tem bifurcações No mapa Tem aqueles Lugarzinhos Pra você ir Também Que é massa Demais Bônus Aqui de boa É Eu acho É Eu acho Que O Donkey Kong 2 Ele é mais organizado Com relação As fases Sabe O Donkey Kong 1 Ele tem muito Aquele lance De você Tipo assim Você vai Numa fase Que tem uma floresta Aí depois Essa fase Aparece de novo Você tem uma floresta De novo Lá na frente Sabe Eu posso Posso E aí O Donkey Kong 2 Ele é mais organizado Tipo Você tem essa fase Aqui do navio Mas aí Você tem logo As fases do navio Aqui Sabe É uma fase De navio Atrás da outra Você não fica Numa repetição Tão grande De temas Assim Tipo Todo mundo Tem a fase Todo mundo Que você entra Novo Tem uma fase Da caverna Uma fase Do navio Uma fase Da floresta Sabe Ele é mais Eu acho Ele é mais organizado Peraí Só vai Sobe Sobe Até nisso Eu acho Ele melhor Do que Esse barril Pra quem Conhece a saga Donkey Kong Esse barril Ele é O O clássico É Como é que diz O marcador De tela Opa Eu nem sei se pode Cair ali Solta isso De boa De boa Vamos nessa Invencível Vamos aproveitar Que é justamente Pra você poder Matar Esse bichão Grande aqui E você E conseguir Matar Esses caras E chegar No bônus Pegar Aquela Aquela Letrinha ali Porque Eu acho Que isso Dá uma vida Não é Não é Tão Desesperador Assim Não E Que boa Vamos nessa E caras Que jogo bonito Que jogo bom De jogar Meu Deus do céu Que jogo bom De jogar Puta merda Que época Do videogame Hoje em dia É bacana Mas sei lá A quantidade De gente Que tá fazendo É tipo Quase o mesmo jogo Vai ser um mundo aberto Vai ser uma aventura Cinemática Sei lá Ah velho Eu já vi isso Sabe Vamos pra próxima fase Vamos entrar Nessas fasezinhas De depois Que isso Tem o famoso Leve e trás De itens Clássico Leve e trás De itens Aí você tem que É nesse Ou é no 3 Que você precisa Falar lá Com os lursos E você tem que levar Uns itens Pra eles Eu acho que é no 3 Pode ser que nesse aqui Tenha também Eu não tô lembrado Não posso ir pra ali Mas eu posso ir pra Ah Tô ligado Sim Como é a costume da Nintendo Certo Os macacos Eles tem fôlego infinito Então Não se preocupe Os caras aqui São bons de São bons de nada Sabe Vamos nessa Eu tô seguindo o canto Aqui da tela Certo Eu não lembro o caminho Mas geralmente Funciona É Depois você precisa Fuçar Claro Esses lugares aqui Pra você encontrar Tudo que o jogo tem Né O Você vai ter que voltar Pra ver Onde é que são Onde é que estão Os bônus do jogo Onde é que tá Pronto No caso ali Se eu não me engano Aqui tem um peixinho Pra você encontrar Então você vai ter que descobrir Onde ele tá Descendo aqui Você vai precisar Encontrar Eu nem lembro o nome Do peixinho Cara Eu sei que é um nome Bem bonitinho Mas eu não lembro O nome dele Derrota É aqui Sai Ele tem aqueles Somzinhos De desenho animado Mesmo De cartoon É muito massa Esse som Dá a mordidinha Dos bichos Se você não Vê rápido O suficiente Você perde O DK É Não chegamos No final Com o Didi Mas Vocês estão vendo Que eu tô passando Relativamente fácil Das fases Não tô Cheguei a morrer Alguma vez Acho que não Sei lá Shunk Bônus Depois É Vamos lá Fase 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 Não vamos conversar Com o pessoal Não É pra mostrar A fase E tem esses inimigos Inusitados Né cara Que você precisa Cara Porque eu tô pulando Uma cobra E porque isso é tão legal Sabe Coisas da Nintendo Né Pegar a Didi Aqui Beleza E É tipo assim Os inimigos Eles são posicionados De um modo satisfatório De modo que seja legal Você jogar Com essa Com essa cobrinha Sabe É feito De fato Pra divertir O jogador Não pra deixar Ele com raiva Sabe Opa Deixar o jogador Com raiva É aquele pensamento Mais arcade É mais Por exemplo Os jogos do Mega Drive Eles eram feitos Mais pra te deixar Puto da vida Sabe Pra galera Que gosta Daquela dificuldade Um pouco mais Casca grossa A Nintendo Ela tem a dificuldade Mas ela é uma parada Mais pra Pô mano O cara tem um console Em casa Em algum momento Ele vai conseguir Passar disso aqui Por mais que a gente Tente segurar o cara Ele vai passar O cara tá com um console Em casa O cara não tá Numa casa de arcade Tentando economizar Ficha Sabe É É um É um sentimento Diferente Você ter o console Em casa Opa Opa Filhota Ah Eu acho muito legal Esse poder da Adidas Esse é Esse é bom demais É muito satisfatório Sabe Esse jogo inteiro É muito satisfatório Esse jogo é incrível Demais Bora Sai do meio Nessa E você via Esses efeitos Aqui nos penternos Né cara Essa Essa chuva Essa Sabe Eu acho bonito Fazer com chuva Sabe Eu gosto muito de chuva Pra mim Eu gosto de inverno Parece só que fica Aquela besteira com verão Mas Sei lá Pra quem curte games Não tem sensação melhor Tá aquela chuvinha lá fora Sabe Aquele fimzinho de tarde Com a chuvinha lá fora No inverno Você enrolado no seu cobertorzinho Jogando um jogo massa Cara É muito bom Pra quem gosta de ir pra pai De fato É chato Pra quem gosta de sair É chato Mas pra quem quer curtir um game Quem quer assistir um filme Bicho É muito louco A parada É só Chega aí Beleza Vai 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 Eu não lembro direito Como são todos os golpes Desse bicho Provavelmente eu vou morrer Uma vida ou duas nele Normal Opa Pera aí Ah droga É a tela A tela fica tremendo Ele vai Bora 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 Já deu Droga Quebrou Toma Matei É o primeiro chefe É tranquilo Acho que É Vamos mudar mais um pouco E a gente encerra o vídeo É porque o jogo bom O cara fica mais calado Assim jogando Porque Mano Que jogo maravilhoso Olha Se você tiver A oportunidade De Mesmo que seja emulado Não liga pra isso não Sabe Pega esse jogo E joga Faça isso por você Sabe Opa Pera aí Pera aí Calma Não é assim não Toma Toma Segura Aqui Vamos nessa Aqui Vamos nessa Ah meu Deus Chegou Toma Resolvido Ó Deixei o K Lá atrás Faltou a letra K Mas vamos voltar Vamos deixar de besteira A ganância Às vezes leva você pro caixão Em videogame Sabe Isso é muito comum Cara Esse personagem É muito bom Pera aí Vamos tirar essa galera Aqui Ó Bicho Essa aranha É muito foda Qual é o botão dela Que Ela solta a teia É esse Cara Olha que maravilhoso Que personagem massa Aranha de tênis Tá ligado É uma aranha de tênis Como você não vai gostar disso Cara Nessa Ó E Ela tem tênis Ela cria Plataforma Ela atira E mesmo com tudo isso Os caras ainda fazem Fases que você fica É ok Eu tenho que ir com Um certo cuidado Ó Tipo agora Opa Ainda bem que tem Um jacaré ali Cara Aqui é pra gente subir Ó Tá vendo O jogo Ele tá guiando Usando as bananas Pra guiar a gente Olha Tem um caminho Por aqui Cara Se você prestar atenção No cenário Você descobre as coisas Tem umas que são feitas Pra você ficar vagando Mesmo pelo cenário Até encontrar Vamos lá Ó O que que acontece aqui É Se você chegou naquele bônus É porque você tá com o poder da aranha Sabe Você não tem como chegar Sem estar com a aranha Então ele já bota um bônus Que você precisa dela Pra passar Então o jogo Ele não é feito Com aleatoriedades Sai Sai do meio Ok Ong Ok Queria não Mas Vamos deixar esse bônus Pra lá Vamos só Vamos passar das fases Vamos mostrar a fase Cara A fase A fase das abelhas Desse jogo Com aquele mel Escorrendo das paredes Meu Deus do céu Que negócio lindo Parará Parará Shank Bônus Bonanza Olha Aqui Peraí Se a gente vier pra cá É outra fase É isso mesmo Ah É um quiosque Tá Depois a gente Vê Isso Jogar mais um pouco Caras Olha Essa música Essa música É sacanagem Aí eu vou E entro no bônus Pra tirar a música Agradeçam Agradeçam agora O que eu acabei de fazer Olha essa música Aí troco de fase Porra mano É Aqui a gente precisa Peraí Calma É pra cá o dela É não Eu não lembro Onde fica A moeda de cá Aqui Cara Ah É Eu não sei onde tá não Enfim A vida é assim Mas o que eu queria Mostrar Mano Tirou o meu macaco Aqui Tem um TNT ali Tá O TNT é legal Porque você pode fazer isso Essa galera Que não morre Com qualquer coisa Passa a morrer Tá Você tem recursos Pra Morrer Tá vindo bem Pô Eu não tinha morrido Nenhuma vida Até agora Eu tava achando estranho Já O tempo que faz Que eu joguei Donkey Kong 2 Cara Tava indo de boa Assim Opa Peraí Bonitão Opa Ok Tem um negócio ali Mas não pegar isso agora Não Tá necessitado Não É porque justamente O jogo Ele tá começando A dizer Que não é tão fácil Talvez você tenha Que se preparar Um pouco mais Que eu acho isso Olha Fiz a mesma besteira De novo Cara Eu acho isso legal Sabe Tipo Ele deixa você Chegar até um certo ponto Ele te dá O sabor Sabe Olha Eu tô conseguindo Tá não Cara Parei pra coçar o nariz É Mas ele Te deixa avançar Até um certo ponto Pra você ficar Caramba Olha onde eu cheguei Vou jogar de novo Sabe Não é aquele jogo Que te Que te massacra Logo na primeira partida E te deixa Com raiva E você não joga o resto Opa Peraí Enfim O jogo te dá muita vida E te tira muita vida Pronto Esse é o momento Que você começa A passar vergonha Quando você não tem O costume do jogo Sabe Aqui é só você rolar E tá de boa Mas não Ele não consegue Segura aí Se der pra segurar Segura Isso Vai do meio Será que ele vai fazer De novo Não Dessa vez ele Foi uma pessoa consciente Você precisa se ligar Nesses Nesses jacarés Que Tem essa Bazuca De barril Porque É uma parada Muito de reflexo Mesmo Sabe Ele não vai Ali o fogo Eu adoro Essas sequências De Barris Que tem Em Donkey Kong Eu acho muito massa Quando ele sai jogando Você de um lado Para o outro Eu acho muito louco Caramba Não tem barril Não Aqui Pronto Já resolvo isso Marco tela Aqui Certo Pode vir direto Vem pra cá Aqui A gente Vem pra cá Vamos lá Desça Eu vou pegar Aquele decalo Cara Eu tô Eita Irmão Olha isso Sai do meio Aquela Desgraça Daquele Urubu Pelo menos Eu matei Ele Nem tinha visto Aquela abelha Ali É quando Ela tá Em cima É Isso mesmo Cara Eu pulei Isso A gente Vem pra cá Pra cá Ah Não Caramba Precipício Marquei tela Eu marquei tela Eu acho que eu marquei tela Marquei Marquei Toma Sai da minha frente Eu não tô tendo reflexo suficiente pra esse bicho É isso que ele tá me ferrando Eu não tô Eu tô lento Tô velho Lento É isso que eu estou Estou velho e lento Mas É aquela hora de passar vergonha Que você começa a encerrar o vídeo Né Você começa a pensar melhor E passou aquele cara da moto De novo É porque às vezes você pula em cima desse jacarezão E ele Como é que diz Toma Aí você Aí você Em vez de cair em cima dele Você bate Na Vamos embora Deixar a vingança pra lá Não faz bem De novo Apanhei no mesmo lugar É assim mesmo Eu ia pular Esqueci É De novo Vamos tentar de novo Eu só vou Vou essa vida E a gente encerra o vídeo Vamos terminar o vídeo Passando vergonha Como não pode deixar de ser Desse jeito Exatamente assim Morri Caramba Velho Vamos tornar o vídeo Passando vergonha Precipício Vou de novo Não Não pode ser assim não Oxi E Eu nunca tive O O cartucho De Donkey Kong 2 Né Eu 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 aluguei Donkey Kong 2 Mas Quando eu comprei O meu Super Nintendo O cara que me vendeu Ele tinha Donkey Kong 3 Então eu não Eu joguei Donkey Kong 2 Mas Alugado Sabe E o Donkey Kong 1 também Eu aluguei o Donkey Kong 1 Mas eu não tive ele Eu tive só o 3 Isso Deixa eu ver se eu consigo Sai daí Acho que tem um É Tem um barril aqui Acho que dá pra eu Vim lá de cima Peraí Isso Pronto Pelo menos a gente tem um macaco reserva Ah Meu Deus Então assim Eu não tive muito contato Eu adorava Donkey Kong 2 Gosto muito Mesmo assim Mas ele não é um jogo que eu tive tanto contato Porque Acho que talvez eu tenha alugado ele umas duas vezes só E geralmente você alugava Você alugava junto com outros jogos Você queria aproveitar tudo que você alugou Mesmo que aquele jogo fosse ultra hiper foda Mas você queria jogar as outras coisas também Não sei o que é aquilo ali Tem esse caminho aqui Ah Aqui é pra usar o Diddy Kong Ah ok Mas vamos aqui com o barril da macaquinha Vamos com o Dixi Cara Estamos nessa Passamos Passamos Olha aí Na maciota Passamos E é isso Assim A gente alugava muito cartucho nessa época Lava laguna Ah A fase dos balões É essa? É não É Porque tem uma fase que é no vulcão Só que tem uns balõezinhos Sabe? A gente tem que achar a foca aqui É ó Aí ela cospe uma paradinha na água E esfria a água Tá ligado? Mas a gente não vai agora não É vamos Ó Aí ela te dá o tempo ali pra você Antes da água Porque quando a água tá vermelha É porque ela tá quente Sabe? Aí você bate na foca Ela cospe esse negocinho na água E a água esfria Ah meu Deus Volta 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 Sai da água Bate nela de novo Porque ela esfria Você para pra pensar assim A lógica dos caras Aí vai ficando mais complicado depois Sabe? Do O tempo da água esfriar Vai ficando menor Ah droga Sai E o seu problema É basicamente a água quente Sabe? É Beleza O caminho é por aqui Se tem macaco Se tem barril com macaco É porque é o caminho Ó Tá vendo? Ele dizendo que o caminho é pra cima Ah Não é aqui não É aqui É onde a seta tava dizendo Pode ser que eu me ferre agora Porque eu demorei ali Vai 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 Isso Pronto Acho Tem mais? Tem Tem mais caminho Não vou terminar a fase não Bonito É Não se preocupe Certo? Quando você bate na foca E você cai na água O jogo já dá o timing certinho Pra você Isso 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 Sai A água nunca vai Morreu Otário Se queimou na água É Tanto faz Mas é isso pessoal Vamos esperar essa Nintendo Direct Mais tarde eu trago outro vídeo Talvez amanhã Não sei É Deixem o like aí Ou dislike Se não tiver gostado Dê o comentário Que outros jogos a gente pode trazer Claro Eu tô trazendo primeiro Como eu sempre digo Os medalhões É muito legal isso Cara Aqui Você vai Levando o balão Se você não Não se ligar Você precisa ficar em cima do vapor Que é pra encher o balão Certo? Você pode fazer essa paradinha Aqui Vai Desce Aí você vem pro vapor Porque você tem que encher o balão Senão você cai na lava Encheu Simbora Não precisa se preocupar Que eles não vão cair do balão Certo? É Consegue É isso Conseguiu Os inimigos aqui Eles não dão pontos Cara Eu achei que ele ia chegar na beiradinha ali É Porque o objetivo é você chegar no fim da fase Não é marcar ponto Ele já saiu daquela loucura de arcade De marcar ponto Pra conseguir ficar em ranking Sabe? Não existe mais isso aqui não Sai Vai embora Ó Você vê que todas as coisas que eu tô passando aqui Elas estão nesse vulcão Então é um jogo Como eu disse Ele é mais organizado Sabe? Deixa esse cá pra lá Vamos embora Avançar na fase Ah o que eu tava dizendo pessoal É Deixa aí um comentário O que é que vocês gostariam de ver De jogar assim Que assunto eu poderia discutir É Pra quem não sabe Eu trabalho com Com modelagem 3D Então algumas coisas de dev Eu conheço A galera que tiver alguma dúvida Se eu souber Eu posso comentar em algum vídeo Como é que alguma parada é feita Em alguns jogos Também tem isso Posso trazer também no canal Vai ser uma parada um pouco mais técnica Então talvez algumas pessoas acabem não gostando tanto Mas a galera que tiver interessada A gente traz aí Tá ligado? Zero problema com isso também Vou ficar aqui um pouquinho Deus queira que chegue Até o próximo Chegou Ele sobe mais do que isso Ó Você pode passar por cima Como eu não tô pegando as Como é que diz Eu não tô pegando as letrinhas Então tá de boa Sabe? A gente vai pra cá Desce, 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 desce Aqui Vamos passar na marcelta Pra debaixo mesmo Não vamos arrumar confusão não Sim, é o que eu tava terminando de dizer Pra ver se a gente completa essa fase Será que a gente completa essa fase? Meu Deus do céu Vai, 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 vai Pula minha filha Ah Olha, tem uma Ah, é o rinoceronte Que eu deixei lá atrás Opa, opa, opa Opa O cara Marcador de tela agora Quer dizer, ainda falta muito Muita fase Tá ligado? Fica aí, filho Fica aí Fica aí Fica aí Quando a abelha estiver em cima A gente vai É É o tempo da gente chegar no vapor Vai deixar aí no comentário, galera O que é que vocês querem que eu traga Atualmente dá pra eu Rolar de boa aqui Um Playstation Sega Saturn ainda não Que meu computador tá com problema No processamento Olha, eu vou ter que resolver Essa parada, tá ligado? O Saturn, ele puxa muito E por algum motivo O 3DO, ele puxa também Um pouco mais do que devia É porque são consoles complicados, né, cara De fazer emulação Não sei porquê Eita Não vou fazer isso nada Vamos por debaixo Não vou comprar nada agora É só pra mostrar o jogo Ó, Nintendinho Master Mega Drive Sega CD Que é uma das minhas paixões Adoro o Sega CD, cara Muita gente torce o nariz pra ele Mas eu acho massa demais Eita Cachorro, velho Miserável É É, com uma dessa Eu vou me despedir de vocês É isso aí Valeu Falou Até o próximo vídeo Fui